O preço do barril de petróleo Brent caiu abaixo dos US$ 70 nesta terça-feira pela primeira vez desde dezembro de 2021. O preço do barril Brent recuou 3,69%, fechando a US$ 69,19. O movimento de queda acelerou com a publicação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que revisou para baixo suas previsões de consumo para 2024 e 2025. O consumo na China é um tema preocupante, afirmou a OPEP no relatório, alertando que as medidas de apoio do governo podem não ter amplitude suficiente para estimular o consumo de forma significativa. Ao mesmo tempo, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos também reduziu suas previsões de consumo tanto para 2024 quanto para 2025. A agência também mencionou a China, onde novos dados mostram uma queda na demanda por diesel, combustível de aviação e no ritmo da atividade das refinarias. Desde julho, o Brent já caiu 19%. A queda do preço do barril impactou as ações das petroleiras. Na Bolsa Brasileira, as ações preferenciais da Petrobras caíram 1,66% e os papéis ordinários, 2,14%. Então, vamos lá. Obrigado.